Arthur sempre foi um menino gordinho, foi preciso muita determinação para sair desse shape em abril do ano passado para esse em abril deste ano. Uma transformação inacreditável em tão pouco tempo. Logo na primeira competição estadual que participou, ele conquistou o quinto lugar, mas antes do resultado, confessa que quase desistiu. Em diversos momentos eu lembro de subir na esteira, mancando, e falava assim, se eu estou passando por essa dor, se eu estou sentindo esse sofrimento, é porque Deus vai me honrar, Deus vai me dar força para continuar. Na última semana você pensa em desistir toda hora. É aquela história, quem vê close não vê corre. As renúncias fazem parte da vida de atletas. Todo pódio é construído às custas de muito sofrimento. No caso do fisiculturismo, até a quantidade de água que se pode beber é calculada. Nós temos que pesar tudo na balança, qualquer alimento que você for comer, você tem os horários, padrões que você tem que comer, tem os manipulados que a gente toma. A água, ela é precisa, no meu caso, eu posso tomar de 5 a 6 litros. Isso varia muito das minhas atividades e da alimentação que eu estou fazendo no momento. O caso da atleta olímpica Simone Biles chamou a atenção do mundo sobre o que a cobrança por um bom desempenho pode fazer. A ginasta favorita ao ouro desistiu de disputar a final individual para preservar sua saúde mental. Os limites do corpo e da mente são testados ao máximo em situação de pressão. Tem aqueles que lidam bem, como foi o caso da jovem Raíssa Leal, fez até dancinha em momento decisivo, o que mostra que não depende da idade. Já outros vão ao esgotamento emocional, dão sinais de estresse, depressão. Saber lidar com cobrança não é desafio só de competidores. O principal ponto nessa história toda é a gente conseguir reconhecer em que momentos eu estou sofrendo essa pressão e qual a pressão que eu dou conta, que vai ser boa para mim, que vai me levar à frente e quais são as pressões que eu não dou conta de suportar. Que aí a gente vai entrar nas questões patológicas, né? A gente vai ter síndrome de burnout, a gente vai ter estresse. Então, assim, esse processo de reconhecer do que eu sou capaz e daquilo que eu não dou conta é o principal aspecto que ela traz aí de maior valia e de grande importância para a gente. Fernando foi atleta do vôlei por 15 anos e depois treinador por mais 13. Das lições que aprendeu no esporte, a mais importante é que nem sempre os melhores vão se destacar, mas sim os que estão melhor preparados emocionalmente. Às vezes os técnicos, juntamente com toda a equipe, em especial o psicólogo, ele vivencia lá, ele cria situações para o atleta passar por aqueles momentos de pressão. Olha, imagina que nós vamos simular aqui agora um placar aleatório aqui que a gente vai estar perdendo e nós vamos ter que virar nessa situação, vou te colocar numa situação desconfortável aqui para você poder vivenciar e se você, num momento qualquer aí, você já vai estar mais preparado para poder enfrentar essa situação. Seja disputando uma prova ou um lugar no mercado de trabalho, importante é reconhecer as próprias limitações e saber pedir socorro, gritar até se for preciso, como fez a atleta americana para todo mundo ouvir. A gente precisa gritar por socorro, porque o socorro está tão longe, tem tanto tempo que eu não peço socorro, que a pessoa está longe de mim. E às vezes eu posso falar baixinho, falar aqui perto com uma pessoa que eu amo, que eu confio demais e falar, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de você.